Música Pessoal Tô pensando se eu deveria fazer um acampamento aqui Deixa pra ir pra lá depois, mas... Eita, meu Deus Que bicho é aquele? Tá construindo uma briga Quem é? Quem será? É um espino, meu Deus Meu Deus, ainda por cima eu tô pesada Joga fora alguma coisa, joga fora, joga fora Ah, carne eu não quero jogar fora Eu não quero ter que jogar fora a carne Certo, eu já tô um pouquinho mais rápido Então bora, bora, bora Andando mais rápido que eu não quero Virar lanche de espinossauro Olha, rapaz, o bicho no que tá, meu Uts Não, vou andando aqui rápido Antes que a gente me veja Porque eu aqui com essa tocha Tô parecendo mais um vagalume Come também Pronto Vidinho já tá de boas Meu peso Deu uma sumida Isso é bom Mas eu ainda estou meio pesadinha Ai, pessoal Andar de noite aqui no ar Que dureza Ainda mais em um Que você não sabe De nada Porque nesse mapa aqui Acabei de chegar, pô Não conheço nada Não explorei Primeira vez que tô aqui No valgueiro Olha só a árvore Eita, eu tenho que tomar cuidado Com o estilacoleu Aí, eu tô chegando aqui No lugar onde eu quero morar Agora eu tenho que descobrir Como é que eu faço pra subir Ó, é pra lá Na em cima Deixa eu ver Acho que é Aqui parece que tem uma subida Aqui, ó Nesse canto Vamos ver Vamos correr Agora eu posso correr Eu achava que ainda tava Meio pesado Olha, tem uma subida aqui É uma subida mesmo, galera? Aí vai dar pra gente ir pra casa Pra casa Pra casa não, né? O lugar onde a gente vai fazer É a nossa casa Vamos lá Vamos pro nosso campinho Vamos pro nosso terreno Só espero Não ser esmagada Por favor, com licença Não me esmague Olha, cuidado com esse chifre Então, outro brotossauro Aqui é o lugar dos brotossauros, né? Gente, aqui é cheio de brotossauros Já vi que a minha casa Vai ficar em terremoto Todos os dias Bom, tô vendo Olha, o que que é isso? Que belezinha é essa aqui Que eu tô vendo Olha, pessoal É um parasauro tech Depois eu vou tomar com certeza Um desse Como o bicho é bonito Bom, agora vamos ver Onde é que eu vou viver Não, não que não Que eu quero morar Acho que eu quero ir mais pra lá Tem ali um negócio Mas peraí Aqui é bem planinho É bonito também Tem muita árvore pra lá Então é, pessoal Acho que eu vou morar aqui mesmo Gostei do lugar E ainda por cima Tem aqui um lindo parasauro tech Que tá me paquerando aqui Mas, ó, gente Eu tava querendo ir pra aquele toco lá Mas acho que... Eita, meu Deus Não, não Ah, não Ah, não Tá de brincadeira comigo Quem é que tá me atacando? Socorro Quem é? Protossauro Ah, não É a galinha do terror, meu Sai daqui, galinha Sai Sai Caramba Meu Deus Eu vou morrer Vou morrer Minha vida já tá na metade Ai, meu Deus Olha só a vida dessa galinha Ah, não Outra não Outra não Aí eu não aguento Aí eu não aguento Vou morrer Vou morrer Vou morrer Ai Já quebrei um osso Quebrei as costelas Quebrei a perna Quebrei o braço Ai, ai Não Ô galinha Ô galinha essa Viu? Ai Morri Não Olha só o nível da galinha Nível dela É 18 Ou é 181 Não Acho que é 18 mesmo Acho É, é 18 Pô, meu Nossa Nasceu longe Pra caramba Putz Eu mal cheguei no lugar Onde era pra fazer minha casa E eu fui logo sendo assassinada Por uma galinha Não Ô galinha Ela deve ter ficado sabendo Que eu peguei o couro da outra Lá na água Aí ela não gostou Mas vieram parênteses Mas olha só a distância Que eu tô do lugar Ainda por cima Eu vim para o outro lado Ai Eu vou ter que cruzar Essa faixa inteira Pra ele me voar Um trilacolo Na cabeça Não Ô galinha Caramba Eu vou matar aquela galinha Ai Ela me aguarde Mas depois Putz, velho Não vou nem pegar nada Não Vou nem fazer nada Eu vou lá assim mesmo Só vou Tô bugada Eu tô bugada Eu não consigo sair do lugar Que isso? Eu tô bugada, gente Olha Pera aí Não, não, não Não é pra colocar isso, não Pera aí, gente Eu tô bugada Não tô bugada na pedra Ah, pronto Desboguei E win Buguei dentro da pedra Pia Não Pia Pia é galinha Olha só, gente Eu voltei aqui pro lugar Onde eu tinha realmente nascido Eu vou ter que cruzar o mar de novo Vou ter que fazer tudo de novo Poxa Aí tá de brincadeira com a minha cara Tudo isso por causa de uma galinha de nível 18 Oh, meu Deus Ah, vou por aqui mesmo Voltando Volta, 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 volta Eu saí de uma boquinha pra entrar em outra bocona? Que isso? E win E win Eu vou cruzar pra cá Que poxa Não Eu vou Eu vou andando assim Pra cruzar Megalodon Tava tipo assim Vem, vem Vem, lanchinho fácil Vem Eu não vou te machucar, não Só vou te convidar pro jantar Isso é muito gostoso Aí, pessoal Agora sim Vamos embora Eu espero não ter outro Megalodon aqui Ah, não Tem outro Megalodon Outros, na verdade, né Ou é só um Ele tá comendo alguma coisa Gente, é o Brotossauro Ele matou o Brotossauro Tadinho do Brotossauro Nossa Aquele Brotossauro Nossa Aquele Brotossauro que eu vi aqui Quando eu tava cruzando Tava tomando banho Até o meu cachorro falou aqui Bom, pessoal Mas vamos cruzar, né Espero que O Megalodon Ficara distraído Comendo Lá o Brotossauro Não vinha pra mim Eu tô morrendo de frio Já tem ali um apeto de gelo Ai, não Ai, não Eu vou morrer Eu vou morrer Não, tá nem aqui esse filme agora De tubarão Tubarão tá seguindo Tá nadando Tá nadando Tô sobreviver Ai, ai, ai Tô perto Ele não mordeu Ele não mordeu ainda Aê 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 Cheguei 1 a 0 pra tubarão Vambora Aproveitar enquanto estou ganhando Vamos embora Vamos pra casa Na escuridão Mas vamos Eita Pelo menos agora Eu não tô mais com tanto frio Olha só isso Outro Parasauro Mas vamos logo As carreiras Minha estamina Tá ali de boas Eu tô com fome Tô ficando com fome Na verdade Também, né Vou pegar aqui Umas frutas Não tem quem aguente Pronto Vou pegar só isso aqui mesmo Não vou nem fazer nada Eu vou chegar lá em cima Vou pegar minhas coisas E vou matar aquela ave do terror E a da mãe, meu? Tava lá Mó de boas Pô Não tinha duas ave do terror Aquela chegou depois Ficou com raiva Porque eu matei a outra A irmã O irmão O marido Mulher Enfim, não sei Podia ser um casal O que é isso aqui? Bom, depois a gente olha, né? A gente vai ter muito tempo Pra explorar isso aqui Não, mano É horrível andar na escuridão Porque olha só Você tá metendo dedo nos olhos Não sabe Eita Nem sei se eu tô indo pelo caminho certo Mas eu acho que eu tô Aqui uma pedra Vamos por aqui Aqui uma árvore Vamos lá Cheguei Cheguei Cadê? Aí, pessoal Olha lá Onde é que tá o meu corpo Uma guaninha que é muito boa Agora no arco É que quando você morre Fica essa luz aqui Pra você achar o seu corpo de novo Coisa que não tinha antes, né? Você tinha que achar o seu corpo Vai cega Você tinha que saber Onde é que a gente tinha morrido E olha só, gente A gente enterrou Nem ao menos Me comeu Ela só matou, meu Matou pro matar Ela não Não me comeu Nem nada Mas que vagabunda Que coisa Me matou Só por matar Só porque eu tinha matado a outra Ela pegou e fez Aê, matou minha amiga Vou te matar também Vingança Pronto Agora vamos pra Nossa árvore Pra lá Vamos morar ali Vamos morar aqui mesmo Não vou não pro outro lado Vou ficar aqui Gente, aquilo ali é o gelo? É, parece que é o gelo aquilo ali Tô achando que aquilo ali é gelo mesmo, hein Ou pode ser o deserto Mas não Acho que é gelo Porque olha lá A torre azul A torre azul tá com uma luzinha lá Que eu tô achando que aquilo ali é gelo Ali onde a luz tá batendo Pronto, gente Eu vou fazer minha casa aqui Porque olha só Aqui é bem planinho Bem bom pra construir Não tem nenhum alto e baixo E olha só lá o espinossauro comendo Mas, bom Voltando aqui pra cima da minha casinha Vamos colocar aqui a estrutura E a fogueira Vamos fazer aqui a Casinha aqui de início De palha mesmo Depois a gente Vai evoluindo ela Depois a gente faz ela de madeira Pé Essas coisas Pronto Vamos colocar aqui as carnes pra cozinhar Pra gente poder comer uma carninha gostosa, né Tô achando Pronto Isso aqui de carne já tá bom Pô, meu Essa fogueira aqui Bem que poderia dar pra você colocar mais carne, né Pra fazer a fundação Pessoa de madeira e palha Eita Invasou Joga fora o cocô Joga fora que a gente não tem vaso sanitário Gente, uma coisinha que é bom você ter aqui no arco agora É você fazer aquele vaso sanitário Fazer o encanamento dele Porque com ele Quando você faz cocô O seu cocô vira Adubo Aí pronto Você pega Vai na sua plantação Coloca lá Inclusive Quando eu já tiver evoluindo aí Minha casinha Que eu for fazer o banheiro Eu vou mostrar pra vocês Como fazer a encanação Tá bom Vou mostrar pra vocês Tudo direitinho E gente Eu tenho que tomar cuidado Quando eu for tirar essas árvores daqui Porque eu acho que não tem muita árvore Parece, ó Não sei porque ainda tá meio de noite Às vezes tem mais árvores Do que eu tô pensando Mas eu tenho quase certeza Pra me pegar árvore Eu vou ter que pegar a floresta Aquela floresta lá de trás Vou pegar aqui umas coisinhas Eu estou cheia Ela tá Vamos pegar aqui na raiz Porque eu não quero um brotossauro bravo comigo Querendo me bater com essa cauda dele Porque puxa vida Uma rabada dessa aí em mim Já é morte Puxa, até agora que o negócio não sumiu Aí, já tem um novo nível pra aplicar Vamos lá Vamos aplicar o nível Vamos colocar em saúde Porque eu não quero morrer de novo Não, eu quero ficar com a minha saúde lá em cima Topado Gente, será que a minha carne ainda tá pronta? Eu tô até meio perdida De onde é que eu coloquei a minha fogueira Onde é que eu vou morar É aqui na frente? Ah não, é ali Tô vendo a fumacinha agora Da fogueira Vamos lá Bom, pessoal Aqui Onde eu escolhi pra morar Parece ser um lugar bem tranquilo Eu não achei mais as aves do terror, né Às vezes esses bichos aqui Podem ter matado elas Porque elas enfermizam pra caramba Aquilo ali Com razão O nome é a aves do terror Acho que os bichos aqui Devem ter matado Enquanto eu tava voltando Ou então elas foram embora Pra outro lugar Mas é que eu fui até ali Pelo menos não vi nenhuma Mas quem sabe, né A bicha não tá se escondendo aí Pra me pegar de novo Pra me matar Então foi embora mesmo Morreu Enfim, vamos ver, né Mas aqui pode ser um lugar Até aqui bem tranquilo Pelo menos eu espero Que seja tranquilo Porque a primeira pressão Que eu tive aqui Não foi legal Bom, vamos fazer aqui As fundações Eu quero uma casinha Aqui bem Bonita Uma vista linda Que eu vou lá Vamos lá Comer a carninha Gostazinha Vamos lá Outra fundação aqui Olha só, gente Pronto Até aqui Tá bom Olha só Que vista Eu tenho que tomar cuidado Pra não me suicidar Pronto Aqui vai ter bastante espaço Pra mim fazer minha casa Vou poder fazer ela Bem de boa Bem tranquilamente E eu não sei De quantos andais Vai ser minha casa Ai, pessoal Em relação a esses mods aqui Né Eu não tenho certeza Se eu vou estar usando Mas Não sei Eu tô em decisão Eu uso ou não uso Embora que, né Poxa, uns móveis aqui na casa Pra deixar a casa bonita É, acho que eu vou usar os mods sim Vou usar Esses mods aqui também é muito bom E se eu me engano Tem um mod aqui Que eu baixei Que é pra Você chocar ovos Não exatamente De volta a essa pessoa Então, tá É assim Você coloca o ovo Em uma incubadora Tem uma incubadora Você não precisa ficar colocando O ovo Em um montão de fogueira Porque eu fiz uma coisa assim Lá no Xbox E pelo amor de Deus Não Demorou uns 2 3 4 Foi 5 dias Pro ovo chocar Detalhe, pessoal Uma coisa que eu recomendo Pra vocês É que Você Quando for Ter Um filhotinho assim Aqui no ar Que for chocar um ovo Você coloque Um pouquinho mais Tá bom Pra que ele evolua Mais rápido Um pouco Não é pra tanto também Né Porque senão Não vai ter graça Você dá ali Comida pro Dragãozinho Ou então Pro dinossaurinho E ele já fica adulto Instantaneamente Não Aí não tem graça Nenhuma Mas assim Você acelera Só um pouquinho Depois inclusive Eu vou estar mostrando Pra você Onde que tá Essas opções Pra quem é novo Por aqui Não sabe Ainda tá mexendo Com isso Porque eu mesmo Eu aqui Cheguei Na primeira vez Que eu fui jogar E totalmente É cego Não sabia de nada Não sabia Que ele tinha Comanda de mim Não sabia Que ele tinha Mod Não sabia Que tinha Não sabia Que tinha nada Eu só achava Que era um jogo Aqui puro Tanto é que eu me ferrei Muitas vezes Porque eu não sabia De nada Principalmente Dos comandos Eu tô lá Numa situação Difícil Não posso Não sabia Como é que era Pra colocar O fly Pra ser Bom Temos mais Umas carinhas Aqui Vamos pegar Temos aqui Carvão Também Ai pessoal Infelizmente Nesse saco de dormir Não tem como Você se deitar Então é só Na cama de couro Mesmo Infelizmente Seria muito legal Se você pudesse Dormir Num saco de dormir É gente Eu não tô avistando Daqui nenhuma ave Do terror Mas uma coisinha Que é preocupante É Este lugar aqui Perfeito pra morar Ser em cima Da floresta Por quê? Porque os bichos Daquela floresta Podem muito bem Vem pra cá Pode vir o que De lá Um T-rex Né Vim aqui Porque o T-rex Tem também Nessa floresta Então o risco De vinho De lá pra cá É muito grande Aí o que acontece Estamos fritos Eu estou frita Na verdade Temos que domar Aqui também Um bicho Pra poder Ajudar A pegar as coisas A carregar Na verdade Tem aquele Parasauro ali Bem bonito Eu tô pensando Em domar primeiro Um Parasauro Pessoal Embora que tem Assim Bicho que voa Também é bom Podia domar Um T-rex Mas eu não sei Eu tô querendo Muito domar Um Parasauro Primeiro Tô querendo domar Um Parasauro Mas vamos ver A gente ainda nem Tá com o Floresta Aqui Pra tá Falando sobre isso Mas é porque Eu também sou Muito ansiosa Bom Vamos voltando Pra casa Ah pessoal Tô pensando Se aqui Nesse jogo Nesse save Eu vou tá domando Animal grande Que nem um Brotossauro Por um exemplo Mas eu acho Que não Porque assim Eu já tenho Um Brotossauro Lá no Xbox E Dá um pouco De trabalho T1 Nem tão É Acho que eu não vou Querer Brotossauro agora Não Ué Cadê minha fogueira? Cadê minhas coisas? Ué Sumiu? Ué gente Sumiu minhas coisas Ó Ah tá aqui Nossa E eu olhando lá Do outro lado Pronto Vamos ver aqui Ainda tem pouca carne Deixa eu ver Vamos colocar aqui uns Uns baúzinhos Ainda tem que dar o baú feito Vamos colocar um aqui Não aqui não Pronto aqui Eu acho que tá bom né Aí Por agora vai ser baúzinho Mas depois Vou colocar Um armário Vou querer um armário Porque o armário Cabe em bastante coisa Aí gente Quando a gente já tiver Com muito metal Rico em metais Vamos fazer Também um cofre Gente Porque aqui Cofrão lá Cabe muita coisa Cabe Um mundo Lá dentro Só que é claro né Gente Ele também tem um limite De carga Ele não aguenta Você colocar Tipo assim Um milhão de itens Não Ele tem um limite Mas é um limite Bem maior Então ele é bem superior Mas o bicho Custa caro Aquilo ali é caro Aquilo ali é muito caro Então a gente precisa Tá rico em metais Pra poder Ter um daquilo Não Já tem Não Tem três Botossauros aqui Quatro Com aquele lá Gente Aqui é a ilha Aqui é a ilha não né Porque isso aqui não é uma ilha Então isso aqui é o que? Isso aqui era tipo Uma montanha Então pronto Vamos dizer assim Aqui é a montanha Dos Botossauros Eu posso até colocar O nome da minha base assim Não Na base não Posso até colocar lá Uma plaquinha No início Do caminho pra cá Montanha nos Botossauros Cuidado pra não levar uma pisada Não Cara Já imaginou A gente vivendo com esses Botossauros Na vida real? Não Seria muito Perigoso Pera aí Já imaginou isso aí Na realidade virtual Pessoal Tá olhando assim Um bicho enorme Não Isso Não Isso em crime Vamos ver O que que eu vou fazer agora Uma coisa que é boa Aqui Nos mod É que eles Não custam Em grama Pelo menos Pelo menos Esse aqui Do início Tem um daqui Que custa Um de em grama Como esses aqui Então né As coisas do mod É muito baratinha Não custa Três em grama Seis Sete Oito Nove Ó Aqui Tem essa área Do Parasauro Eu não vi Até agora Essa área Do Piteiro Então eu tô achando Que eu não posso fazer Por causa do meu nível Tô achando Que a área Do Piteiro É mais pra frente Ó Tem outras células Pra lá Só que aquela Sala que eu vi Eu acho que é Pra algum animal Aquático Não acho Que seria Pro Piteiro Tem uma outra Árvore aqui Vamos pegar Árvore Mas vamos pegar Também fibra Pega as fibra Pega as fibra Não gente Um animal Que eu tenho Que não ir até bem É aquele animal Das unhas Que tem as unhas Bem grandes Porque ele Pra pegar a fibra E tal Essas coisas Ele é muito bom E é pessoal Aqui não tem Muita árvore não Aqui tem pouca árvore Eu vou ter que Tá descendo Lá pra Pra floresta Pra poder pegar A árvore Tanto é que eu nem Peguei Aquela árvore lá Que eu disse Que ia pegar Porque né A bichinha É Coitada Eu vou pegar Aqui mesmo Persegui de palha A outra lá Eu poupei Por enquanto Pô Meu Pena que aqui Não é que nem No Minecraft Tem como você Plantar A mudinha de árvore Aqui você Tira a árvore Acabou Não tem como Você Replantar De novo Aí Já estamos Fazendo aqui Mais fundação Pra poder fazer Nossa casa Nossa base E eu também Tenho aqui Eu não sei se eu vou Cobrir Ela depois Cercar Aqui ó É bem de boas Acho que eu Posso demorar Um pouquinho Pra cercar ela Aí gente Ó A árvore Já caiu Vamos pegar Mais coisas Pra poder Tapar aqui Mais fundações E paredes Né Ai Aqui tem muita Pouca árvore Vou tá Tentando evitar Pegar a árvore Daqui Porque pô Senão Isso aqui vai tá Meio feio Sem árvore Nenhuma Vai tá tudo Assim Plano Sem uma Arvorinha Sem uma Planta Aí Não né Tem umas árvores Aqui no mod Você pode colocar Ela Pra enfeite Só Então talvez Eu depois Posso tá pegando Aí umas árvores Do mod Fazendo elas E colocando Elas por aí E tal Pra ficar mais bonito Eu lá na minha casa Eu vou querer fazer Um jardim Um lindo jardim Vamos ver O que eu faço agora Pronto Telhado Vamos começar Fazendo aqui o telhado Aí Outra árvore Que já foi Mais uma sombra Também Que já foi embora Vamos pegar mais árvore Tchau Tchau Tchau